Bom, a Galápagos tem um propósito muito grande, que é a reconexão com a natureza, de trazer as pessoas de volta de onde elas vieram, na verdade, que eu acho que não existe essa dualidade. Então, o propósito da marca é fazer com que as pessoas se reconectem e trazer mais consciência através de conteúdos. Eu acho que essa série que a gente está fazendo aqui é algo extremamente importante, não só para as pessoas que estão praticando, mas para as pessoas que estão assistindo, trazer essa reflexão mesmo. Pô, eu nunca fiz nada parecido com isso, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou surfar? Por que eu não vou me desafiar dessa maneira? Então, eu acho que esse desafio da pessoa fazer algo novo pela primeira vez, eu acho que é realmente a essência da marca, é o que a gente quer propor. Eu sou do meio-oeste catarinense, na verdade, e eu moro aqui em Floripa tem 16 anos. Eu era mais urbano, sobretudo porque eu sou de São Paulo, capital. Desde que eu me mudei para Floripa, que eu comecei a me desvencilhar da urbanização e entrar mais nessa pegada à natureza. Eu não sou a pessoa que costuma ter muito contato com a natureza, meu negócio é mais urbano mesmo. Acho que chega um momento da vida que a gente quer testar coisas novas, a gente quer se descobrir. Cara, a natureza para mim, o que eu aprendo com ela é justamente a desopilar, dar uma tranquilizada, meditar, relaxar. Mas é aquela coisa assim, onde está o tempo para isso, né? Então, esse negócio de aprender a surfar vai ser um desafio bem grande para mim, porque atualmente o meu esporte é o balé. Boa sorte. Boa sorte é um negócio chato de desejar, né? Divirtam-se. Pelo jeito que a Lili está carregando a prancha, percebe-se que a pessoa nunca viu uma prancha na vida, entendeu? Quilhada, ó. Quilhada essa semana. Quilhada. Aquilha. Ela estava me perguntando o que é a Quilhada. Essa é a primeira vez real. Eu acho que a hora que a Lili ficou paradinha na beirinha, assim, antes de entrar, ela estava pensando, vou ou não vou? O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que a Lili está com um pouquinho de medo. Bom, falando de medo, neurobiologicamente falando, nós temos dentro do cérebro um local que chama amígdala, que é o local onde produz o medo. Seja ele real ou não, pode ser que tenha um predador atrás de você, ou podem ser as questões que você cria no dia a dia. Então o medo, ele vai estar sempre lá. Agora, quem filtra esse medo e vai dizer pra gente se esse medo é real ou não, é o córtex pré-frontal. É uma área na frente do cérebro que regula essa questão do medo. Vai avaliar as questões externas pra ver se isso é real ou não. Então a gente pode dizer que é quem encoraja a gente, é o nosso córtex pré-frontal. Esse negócio aí, estou escutando nos bastidores o pessoal falar, o jogo é muito competitivo e tal. Não tem nada disso, cara. Sou muito competitiva, sou bastante. O que a gente quer é incentivar um ao outro, com essa brincadeira, ah, quem é que vai bem hoje, quem é que não vai bem. Qualquer coisa que eu entro pra jogar ou pra fazer, eu quero ganhar, eu quero conseguir, eu quero conquistar. Sou muito competitivo. Tá rolando uma competição, mas no final todo mundo sai ganhando, cara. A competitividade, ela tem muita questão sobre dominação, sobre as questões dos nossos ancestrais, sobre quem era o mais forte. Mas uma coisa que o ambiente urbano vem trazendo é justamente o aumento da atividade dessa amígdala. Ou seja, você fica com mais medo. Quanto mais medo você tem, mais na defensiva você fica. Mais ansioso você fica. Então você pode ficar mais competitivo, mais ansioso. E tem até uns estudos de um psicólogo chamado David Stryer, que ele fala o seguinte, que na natureza você aumenta a ocitocina, que é um neurotransmissor, um hormônio da empatia. Então quando você compartilha ambientes da natureza, quando você tá em lugares fora do ambiente urbano, você acaba criando vínculos de empatia. Acaba diminuindo essa competitividade em si. Então quando eu comecei a surfar, vai fazer três anos, eu sou uma super iniciante, eu tinha pavor, mas assim, pavor da onda em si. Então eu já passei muito perrengue. A onda tava vindo, era, meu Deus do céu, era tipo assim, acabou o ar, a vida acabou. Era assim, realmente um perrengue do perrengue. Quando você tá exposto a um novo ambiente, um local desconfortável, você tá saindo totalmente da sua zona de conforto. Ou seja, aquelas vias fáceis do cérebro, chamada default mode network, ou rede de modo padrão. Então tudo que sair disso vai gerar um certo desconforto, um certo medo. Quem vai fazer a filtragem vai ser o córtex pré-frontal, ele vai raciocinar e vai ver que aquela situação pode ser vencida, pode ser vivida e não representa em si um medo real. Aliás, acho que a lição número um, assim, de surfar é a vontade. Se você realmente tem vontade, você vai atrás. E pra mim foi muito isso, eu tinha muita vontade de viver aquilo ali que eu via as pessoas fazendo, né? Então o primeiro desafio é o mais complicado, o primeiro passo. Depois que você tá lá dentro, por exemplo, surfando, você começa a entrar num estado, na verdade, de repouso. Porque daí o teu córtex, ele inibe essa amígdala, que tá com medo, e daí ele começa a ter a auto-percepção. Então você tá num novo ambiente, mas ele já não te causa mais medo. O meu filho, por exemplo, eu já vou botar ele, entendeu? Fez um ano, já vai tá lá no mar. Ele vai ter a liberdade de escolher. Mas já vou tá botando ele ali na aulinha de surf. Fico com bastante medo mesmo, assim. Eu tenho um pouquinho de medo do mar, mas à medida que você vai se acostumando, que você tá ali, você vai vendo que o mar é seu amigo, na verdade, né? E que você pode, literalmente, ir surfando. E que você vai se acostumando. E que você vai vendo que você tá ali pra isso, pra ter essa parceria com a natureza. É demais, assim. É demais. Deu medo? Deu medo. Mas dá de fazer.